oi oi Dak o que o boy cobra bolaque vai se pegar pipa pig vai muito grande e muito não vai conseguir pega a bola de lado angela agora vampira cela roma o rappelle Inocente Inexplicável futebol clube Luquias, Luquias, mano Você tá bem, velho? Acho que chegou a minha hora, cara O que aconteceu, mano? Só prometo uma coisa pra mim Claro, qualquer coisa. Eu fico humilhado Apague o vídeo daquela criança Vem cá, moleque Eu tô sozinho aqui, vem Ah, o cara fica dando a vida jogando bola Parece que nunca viu uma bola Eu, eu, tô livre, toque em mim Toque em mim, eu livre aqui, ó Eu, eu, eu Ah, mano, olha essa bola de jeito Eu, rola, eu, eu, eu Isso, moleque Pô, mas essa grama aqui Deixa os caramba uma paragrama aqui, ó Ai, 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 nossa, velho Ah, levanta aí, ó Ai, 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 ai Ai, ai, ai Que que isso levou, mano? Ai, 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 mano Pô louco, você não sabe jogar bola, não, pai? Que isso, levanta aí Ai, escantela, valeu Qual é nada? Vai na área Caralho tá quente hoje né mano, meu Deus do Céu Meu Deus do Céu mano, você tá bem? Ô maluco, você é louco Não, tô bem, vamos chamar a ambulância Vamos pro jogo, vamos pro jogo, bora O a a a a a a a No Arranhou só um pouquinho Bora Vem pegar Vem! Vem pegar Meu Deus você perdeu o prazo, vou ligar pra ambulância Vamos jogar mais Vai jogar, você vai morrer, cara Meu Deus Legenda Adriana Zanotto